Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa, aposto Tá aproveitando a vida, os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz Mais uma do repertório novo É que o campo hoje Tá aproveitando a vida, os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz Olha só Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz Foi lá Não esqueça-me se for capaz Tá vendo a sua raão Foi lá Foi lá Obrigado.